Aleluia! Glorificado e adorado seja o nome do Senhor Jesus Aleluia! Aleluia! Glorificado e adorado seja o nome do Senhor Jesus Aleluia! Glorificado e adorado seja o nome do Senhor Jesus Sou eu Quem fez o firmamento tem o controle do tempo Dou a direção ao vento e diga o mar Daqui você não vai passar Sou eu que manda o céu derrama a chuva Mando o diluviar a terra inunda Você é minha mão todo o poder Aleluia! Sou eu Quem abre porta, fecha a porta Abre cova, fecha a cova Põe na prova e tira a prova E faço ressuscitar Eu mando e por ninguém sou mandado Sou eu que quebro a lança e corto os laços Para o meu povo livrar Eu entro na fornalha E o fogo não me queima Caminho sobre as águas Calcoma e terra seca Acalma a tempestade E o forte furacão Com gritos e bozinas Fiz muralhas via o chão Com apenas um sopro Abri o mar ao meio Faço voltar o tempo Sou Deus que tudo vejo Quando entro na guerra é pra vencer Meu agir não é defeito Ei! Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando eu entro em cena Quebro o arco e corto os laços Queimo os carros do fogo Sou Deus que livramento Acalme o coração E creio no que estou te dizendo Estou passando Estou operando Estou agindo E por te trabalhando Abrindo portas Fechando covas Estou descendo hoje Com tua vitória Canta que eu faço Hora que eu trabalho Faz a minha obra Que esse mal desfaço Podes contar comigo E creio no que eu te digo Sou Deus de livramento Sou teu pai Meu amigo Na tua vida eu sou Na tua família eu sou Na tua saúde eu sou No teu futuro eu sou No teu sustento eu sou Teu livramento eu sou Na causa impossível eu sou Eu sou Estabeleço o peixe Também tiro do trono Exalto humilhado Com honra a quem eu chamo Se for preciso eu entro nessa queda E mostro que você tem dono Ei! Glorifique e adore O nome do Senhor Jesus Porque só Ele É digno de honra e glória Aleluia 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 Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando eu entre em cena Quebro o arco e corto os laços Queimo os carros do fogo Sou Deus e livramento Acalme o coração e crê no que estou te dizendo Estou passando, sou operando Estou agindo e vou te trabalhando Abrindo portas, fechando covas Estou descendo hoje com tua vitória Muita que eu faço, fora que eu trabalho Faz a minha obra que esse mal desfaço Podes contar comigo e crê no que eu te digo Sou Deus e livramento, sou teu pai Sou teu amigo Na tua vida eu sou Na tua família eu sou Na tua saúde eu sou No teu futuro eu sou No teu sustento eu sou Teu livramento eu sou Na causa impossível eu sou Eu sou o que sou Estabeleço o rei Também tiro do trono É salto, obrigado Não honra quem eu te amo Se for preciso eu entro nessa guerra E mostro que você tem nome Aleluia Glorifique agora o nome do Senhor Jesus Cristo Eu agradeço a minha oportunidade